E aí pessoal, aqui quem fala o Fator F começando o vídeo, hoje é o vídeo de Lego Hobbit e eu tô aqui com o MX508 E aí galera, aqui é o MX508, trazendo mais um vídeo aqui com o Fator F E hoje a gente vai fazer a segunda missão, a gente não fez nada, né, nem em relação ao passado A gente só pegou alguns tijolos lá, cinza Posso? Calma, calma, eu também quero chegar nele Beleza, vamos lá O Hobbit é uma criatura curiosa, corajoso, resistente, ainda que grande amante do conforto Aqui, começamos a história, vivendo o bolseiro do bolsão Olha, algumas pessoas têm comentado sobre você, tio, acham que está ficando estranho Estranho? Bom Não sou o mesmo Hobbit que já foi um dia Me descobriu, eu não conheço Eu sou o Gandalf Eu sou o Gandalf Eu sou o Gandalf Eu sou o Gandalf Eu sou o Gandalf, um humano errante que fazia maravilhosos fogos de artifício Não imaginava que ele estava na tima Estou procurando alguém para participar de uma aventura O que? Não, não Não me espera Não queremos nenhuma aventura aqui Bom dia Não, 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 não Não, 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 não Nós nos conhecemos? Não Onde é, meu jovem? É aqui embaixo Onde é o que? Embaixo de onde? Onde é o que? O jantar Beleza galera Acabou aqui Aqui de cima Vai faturar E quando vocês puderam ver o Gandalf Apareceu na frente da casa do Bill E de noite Vai tomar uma surpresa aqui para o Bill E aí E aí Fale Aço 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 Eu não conheço nenhum dos dois. É o fator que você pode virar o outro. É o fator que tem o Groucho. Groucho. Vem. O que é para fazer? Não sei. Achei. Não, não é isso. Não, não é isso. Galera, como vocês puderam ver, eu e o Fator já estamos com 300 mil de dinheiro. A gente saiu com tantas moedas. Aqui, mas eu não sei como. Vem comigo. É para mudar aqui. Ele vai ali, ele tem loja. Não, não tem nada. Deixa eu ver. Eu não tenho. Como é que faz então? Será que você não tem? Não, só tem isso. Eu estou de manchão. Será que a gente perdeu alguma coisa? Será que a gente perdeu alguma coisa? Não vão caber todos ali. Não vou caber todos ali. Eu estou todos. E aí, Biu-Biu, ae, normalmente, a gente tem o topo aqui, ó. E aí, não vai. Não, não vai mesmo. Isso. Não, não vai mesmo. Não, não vai mesmo. Isso. Eu acabei de aviar. Onde vai abrir o salário? Senhor, claro. Mas, ele disse que queria comida e iria em grande poteca. Ele disse? Quem disse? Ah, tá bom, subi. Tá, é você, Foteca. Ah, deixa eu fazer um jogato desse negócio aqui. Ah, é pra dar comida pra eles. É um queijo, uma coca e uma coca. Eu achei uma agulha aqui. Eu achei uma agulha aqui. É, eu achei um, acho é do meio. Ah? Só se gostei. Tá, achei isso. Cara, eu não lembro dessa parte. E aí, o que é isso? O que é isso? Ah, deixa eu ver isso aqui. Tá, achei isso. Meu... Meu caro Pico, qual seria o problema? Qual seria o problema? Eu fico acercado, por amor de só, que estou fazendo isso. É, você está correto, Lickir. Acho que temos um arão a menos. Com licença, me desculpem interromper, mas o que devo fazer com o meu prato? Vê, senhor, e eu cuido. Galera, você bateu muito legal. É você! Eu não. Lógico que é. Ai, gente. Não é. Agora você. Espera um minhão máximo, velho, pra dar mais dinheiro. Olha. Malcando. Eu não sei, Vitor. Eu não sei, eu fiz, Gê. Espera. Espera. Olha. 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 Olha, Marginho. Aquele tiozão lá lavando a louça. Esse é o Hobbit. Diga, Sr. Bolsino, tem lutado bastante? Como é? E o que os anões das Fluminas de Verde disseram? Na Instatologia, disseram que essa missão é nossa e apenas nossa. Vocês vão sair de uma missão? Bem distante, no leste, existe um único solitário pico. A montanha solitária. Quando as aves que outrora retornarem para Erebor, o reinado da fera irá terminar. É, que fera? O Dragon's Maul que não é visto há 60 anos. Talvez a grande riqueza do nosso povo agora esteja desprotegida. Você esqueceu que o portão tinha que fazer lá. Não há como entrar na montanha. Isso, meu caro Balen, não é verdade. Se existe uma chave, existe uma porta. A resposta está em algum lugar nesse mapa. A tarefa que tenho em mente vai requerer bastante sigilo. É por isso que precisamos de um ladrão. Ele tem que ser um bom, um especialista, eu suponho. Hobbits são extremamente ágeis. E já que o dragão está acostumado ao cheiro de anões, o cheiro de Hobbit será desconhecido para ele. E aí, o contrato? Não, não. Eu disse, pelo resumo das despesas pessoais. Tempo necessário, remuneração, despesas com funerão. E aí, por aí vai. Despesas com funerão. Já vamos noção. 345 mil. Tá, mas é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei e adicione ao favor disso. Isso vai ajudar muito na divulgação. Se você ainda não tem respeito, se inscreva. E falou!